Sábado é dia de muita informação! Fique por dentro! Embalado, Vasco quer manter sequência de vitórias. Destaque no Flamengo, Diego é convocado por Tite. Fluminense aposta na boa fase para quebrar Tabu contra Chape. Botafogo encara líder Corinthians e Bruno Silva pode estar de saída. Olá, sejam bem-vindos, internautas! Começando mais um Fique por Dentro, o programa que traz o noticiário do fim de semana, te deixando por dentro o que acontece no mundo esportivo. Desde já convido você a deixar o seu like, a participar com a gente, se inscrevendo no Que Beleza TV, deixando ativo as notificações. Cada vídeo novo, uma participação nova. Valeu mesmo pela moral de toda a galera! E sem perder tempo, vamos ao noticiário de hoje! E o Vascão vem embalado no Brasileirão e vive a melhor sequência no campeonato com três vitórias seguidas. Com os resultados, o Vasco está bem próximo da zona de classificação na Libertadores em oitavo lugar. Hoje, o Gigante da Colina soma 42 pontos e tem o Coritiba como adversário no Maracanã. Zé Ricardo vai contar com o Anderson Martins, que se recuperou de lesão. A provável escalação do Vasco é Martins Silva no gol, Madson Breno, Anderson Martins e Ramon, Jean, Wellington, Pikachu, Matheus Vital e Nenê, Andrés Rios no ataque. E o Flamengo teve pouco tempo de recuperação e preparação visando o Clássico contra o São Paulo, domingo, no estádio do Pacaembu, às 5 horas da tarde. A novidade no Ninho do Urubu foi a nova convocação de Diego, autor de dois gols na goleada sobre o Bahia por 4 a 1. Porque eu nunca escondi de ninguém, que é um grande sonho, objetivo que eu ainda não alcancei, que é disputar uma Copa do Mundo e a gente vê essa possibilidade crescendo, a Copa do Mundo se aproximando e sem muito tempo para errar. Ele vai fazer parte da seleção brasileira, que disputa um amistoso contra a seleção japonesa 10 de novembro em Lille, na França. O jogador poderá desfalcar o Flamengo em três jogos, contra Cruzeiro, Palmeiras e Coritiba no Brasileirão. A próxima etapa da Fórmula 1 pode ser decisiva para Lewis Hamilton. O piloto da Mercedes pode garantir no Texas o título da temporada. Para isso, o inglês será que vencer a prova e torcer para que Vettel encerre a corrida na sexta posição. A campanha Outubro Rosa será o grande tema do evento. As escuderias se preparam para divulgar a campanha mundial em combate ao câncer de mama. O GP dos Estados Unidos está programado para domingo, 5 horas da tarde, no horário de Brasília. A diretoria do Santos voltou atrás após pedido dos jogadores e Leverkulp segue como treinador do Peixe. Após o empate com o esporte e o distanciamento na disputa pelo título, a diretoria resolveu demitir o treinador. Porém, líderes do grupo questionaram os dirigentes pela decisão e ficou decidido que Leverkulp segue no cargo. O Santos é o quarto colocado com 50 pontos, 9 atrás do líder Corinthians. E o clima é de alívio pelo lado das Laranjeiras. Após bons resultados contra Havaí e São Paulo, o técnico Abel Braga começa a esboçar a equipe que enfrenta a Chapecoense amanhã na Arena com 10, 7 horas da noite. A escalação que foi a campo na vitória contra o São Paulo deve ser mantida. Sornossa apresentou melhora e deve ir a campo. O atacante Robinho, autor de um dos gols na partida anterior, agradece a confiança que vem ganhando no Fluminense. Para mim foi um sonho. Nunca imaginei estar passando por isso, mas muito feliz em poder ajudar a equipe. A equipe vem trabalhando há um bom tempo. E eu acho que toda a comissão técnica, todo mundo que está no dia a dia confia no nosso time. E nós estávamos trabalhando forte, ainda estamos. E tenho certeza que as coisas daqui para frente vão começar a melhorar. Após folga na quinta-feira, o elenco alvinegro se reapresentou ontem e iniciou o trabalho para o jogo contra o líder Corinthians. Dono da segunda melhor campanha no segundo turno, com 21 pontos conquistados em 10 jogos, o Botafogo terá Jair Ventura de volta à beira do gramado. Ele cumpriu suspensão automática no jogo em Santa Catarina. Quem também reapareceu no campo foi o Meia Valência. Ele se viu fora, cumprindo suspensão automática após a expulsão contra o Vitória e também vinha sentindo dores no tornozelo. Bruno Silva pode estar de saída do Botafogo. O Cruzeiro estaria interessado em comprar parte dos direitos do atleta que pertencem ao Glorioso. E esse foi mais um Fique por Dentro. Compartilhe com seu amigo, mostre para o seu colega, participe com a gente compartilhando, curtindo e também deixando o seu comentário. Muito obrigado mesmo pela sua visualização e até a próxima no Fique por Dentro! Fique por Dentro!